O jornalismo premiado da Record TV não para de crescer em Cabo Verde. Em 2018 emitimos 4.804 reportagens e em 2019 foram mais de 5.000 ao longo do ano. Com a missão de informar você em casa, em primeiríssima mão, com seriedade, isenção, qualidade e, sobretudo, credibilidade, a equipa ágil do Jornalismo Verdade da Record TV emitiu no ano 2019 mais de 5.000 reportagens. De Santo Antão a Brava, os factos mais importantes do dia passaram no nosso jornalismo. No Giro pelas Ilhas foram 261 edições ao longo do ano. Tivemos também o Giro pelo Mundo, trazendo os destaques noticiosos a nível mundial. As notícias do continente africano também têm o seu espaço garantido no África, em um minuto. O CV no ar é o noticiário que valoriza a nossa língua materna, deixando você informado todas as manhãs. Foram 110 horas do Jornal em Creolo. Ah, aqui na Record TV você pode mandar todas as manhãs um bom dia para quem você deseja. Bom dia Cabo Verde, bom dia minha povo. As grandes reportagens do Contacto Direto e Ponto de Vista tiveram espaço aplaudido ao longo do ano de 2019. A equipe encarou todos os desafios para trazer a informação até si, seja na terra, seja no céu e seja no mar. Para o jornalismo da Record TV não há barreiras. As duas produções juntas exibiram 67 grandes reportagens que totalizam as mais de 60 horas de conteúdos, 12 horas a mais, comparado com o ano de 2018. A nível internacional, levamos notícias da Cabo Verde e da África para mais de 150 países através da Record News no Giro África. Esse é o assunto que abre o nosso Giro África de hoje com a repórter da Record TV Cabo Verde, Edneia Barros. Boa tarde, Jonathan. Começamos com o relatório do Banco Africano para o Mundo Meio Dia. Edneia Barros, muito obrigado. A rúbrica emitida no Mundo Meio Dia todas as sextas-feiras com notícias da atualidade africana, espaço que a Record TV em Cabo Verde aceitou o desafio de ser correspondente. Foram 58 interações com a equipa no Brasil, totalizando mais de 76 minutos com notícias do continente africano para o telespectador brasileiro e para mais de 150 países. Só aqui você pode fazer parte da nossa equipa. Em 2019, registramos dezenas de reportagens com a sua colaboração no quadro Caça Notícias, que entra no rol das inovações do Departamento do Jornalismo. Aqui o povo tem voz, tem espaço e faz a sua própria pauta, através de denúncias, envio de vídeos e sugestões de matérias. Afinal, este é o foco do jornalismo da Record TV. A sua colaboração tem marcado a diferença. Continue a fazer parte da nossa equipa, entrando em contato conosco através do número 918-6464 no Viber e no WhatsApp da redação. Desde 2006, a Record TV tem vindo a resistar um crescimento exponencial, afirmando-se hoje no mercado como uma das estações mais vistas do país. O ano de 2019 foi de congratulações. A emissora conquistou dois importantíssimos prémios na área do jornalismo. E não pararam por aqui. Na era das redes sociais, em novembro, o nosso canal de notícias alcançou um marco de mais de 100 mil inscritos, sendo o único canal de comunicação social em Cabo Verde com esta marca, que já ultrapassou mais de 35 milhões de visualizações. Nos acompanhe nas nossas demais redes sociais. Continue ligada à Record TV Cabo Verde, emissora com uma vasta cobertura em todo o arquipelo, alcançando 95% da população nacional em sinal digital, analógico e nas TVs por assinatura. Em 2020, ano das eleições municipais, estaremos com o compromisso marcado de fazer ainda mais, em levar todas as informações em direto do escrutínio até você. Record TV Cabo Verde, canal Cucheu Morabeza.